Vê o valor do Blue Eyes, né? Quanto será um Blue Eyes da Primeira Era? Vamos pôr aqui, né? Ó, tem um pedido de venda, hein? Aí sim! Comprem aqui na MyCards, na minha pasta, que você ajuda o canal, hein? Blue Eyes White Dragon E não é esta versão. Tem que pôr o nome inteiro. Blue Eyes White Dragon Pronto! Faz mais vídeo das cartas boas genéricas pra decks. Não é boa, hein? Vou fazer então. Se vocês gostaram, a gente faz. Vem muita esteipo boa no deck estrutural do Trap Trick. Sim, é um deck que vale a pena. Ó, o da Jump é 1250, né? Esse da Jump eu queria ter, mano, mas é caro demais, né? O primeiro Blue Eyes que foi lançado... Olha esse da Jump. O primeiro Blue Eyes que foi lançado foi esse aqui do deck estrutural do Kaiba. Até que não tá caro, não, hein? Ó, a primeira carta do deck estrutural. Valeu, Guilherme Souza! Colocam as inscrições do Coveiro Baratinho e Iso, velho. Não tem nenhuma, né? Não tem nenhuma, senão eu já tinha passado mesmo. Aqui, ó. 183 o primeiro Blue Eyes, eu acho que esse foi o primeiro, né? Não, foi o de Lob, né? Foi o de Lob. Esse foi o primeiro Blue Eyes. Esse aqui foi o primeiro Blue Eyes do nosso, do TCG. 337, um Nier Mint, né? Damage, tá aqui 139. Pouco jogado, 250. Então uns 300 reais o primeiro Blue Eyes aí, ó. Mas o mais legal pra mim é esse da Jump, mano. Esse aqui é louco. Ó, tem aqui o do outro do Kassu também, ó. Do Kazuki Takahashi. Tem vários aí, versões. Valeu, Inael Santos! Zub, você tem a polusa na sua pasta? Eu acho que eu tenho uma, acho que não. Vou ver aqui nas minhas cartas. Se eu tiver sobrando, eu vou postar lá. Qual cidade de Minas? Patos de Minas. Faz um vídeo sobre as mudanças do design das cartas de Yu-Gi-Oh! Ah, mas é muito pouca a mudança. Olha aqui, ó. Uma das primeiras cartas. Eles aumentaram a caixa, né? Ou você tá falando design de jogabilidade? Agora tem que saber, né? Design de jogabilidade ou design de arte? Quais outros decks você gostaria que recebesse estruturar agora o Trap Tricks? Dragão Negro e de Olhos Vermelhos. Tá na fila, hein? E o primeiro Mago Negro? Quanto deve ser? Dark Magician. Dark Magician. Vamos ver aqui. O primeiro Dark Magician veio no deck estrutural do Yu-Gi. Não foi? Nossa senhora. Tem um Dark Magician de 1350. Foi do deck estrutural do Yu-Gi. Ou foi esse? Não. O Mago Negro também veio... Não, foi esse. Esse aqui de 2002 foi um dos primeiros. Muito mais fácil. Dark Magician. Dark Magician. Coloca a polusa na pasta, Zuba. Coloca agora. Vou colocar ela por um milhão de reais. Vou ver se eu tenho lá. Aqui. É mais fácil vir aqui e ver qual foi o primeiro, né? Aqui o primeiro foi o... C-E-001. C-E-001. S-Y-E-001. C-E-001. C-E-001. Nossa, que tanto de Mago Negro. Pelo jeito ele é barato, né? Que não tava na primeira página. Lobby. Legend of Blue Eyes. Do deck estrutural do Yu-Gi. Tá baratinho também. Valeu, William e Thiago. Ou tá barato ou não tem. Vou até ir na última página pra ver se não tem. Ai, ai, ai. Cadê? Né? Pelo jeito... Qual será que vai ser o próximo deck estrutural que vão lançar? Podia ser Dragon Negro. Mas acho que vai ser do caos, né? Deck estrutural dos monstros do caos. Ah, não tem aqui a C-E-001. Então não dá pra ver. Mas creio que deve ser barato. Porque ele não tá aqui na primeira página. E eu coloquei por ordem de preço. Eu tenho Blue Eyes de LED 3. Minha favorita. Aí sim, hein? É, pelo jeito. Só se for isso aqui, né? E o código tá errado. Não. Retropec, né? Não. É, faltou, né? C-E-001, né? Mas veio o de... Tem um Legend of Blue Eyes também. Cadê o Dragon? Mago Negro ganhando Dragão Branco até no preço. Mago Negro é caríssimo. Eu tenho Blue Eyes da LED. Já jogou o evento? Já terminei o evento. Mas eu encerrei quando é rota. Stardust Dragon. Qual sua pasta na Mype Cards, Zuba? É Zuba. Minha pasta na Mype Cards é Zubatata. Zubatata. Por que os Kaws, Zuba? Pela ordem lá dos decks que estão recebendo o remake, eu acho que o próximo é o dos Dragões do Kaws lá. Só por isso. Quanto custa um Red Eyes? Red Eyes é o mais caro de todos, hein? Red Eyes é o mais caro de todos. Pode confiar. Quer ver que o Red Eyes é 10 conto? Tem que pôr Red Eyes B-Dragon. B-Dragon. Nossa Senhora. B-Dragon. É tão antigo que a carta do Mago Negro virou pó. Você deixaria um jogador Tcheralamentes almoçar na sua casa? Eu almoço aqui, né, cara? Eu joguei pouco Tcheralamente, hein? Eu ganhei uma vez no local de Tcheralamente, aí eu falei, pô... Nas outras vezes eu peguei top, assim, top 2, top 4, aí eu falei, nossa, eu vou vender esse deck. E vendi o deck lá de uma vez, bem caro, ainda bem, mas faz muito tempo já. Foi antes dos Xizu. E eu vendi os Xizu também. Agora eu fiquei curioso, qual a carta mais cara de Yu-Gi-Oh! Eu acho que é o... Jogável, eu acho que é o Lustro Negro. Sei lá. Deve ter muitas cartas caras. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Tá com som. Ó, R$550 o mais caro. Parabéns! Eu sabia que tinha um carinha aqui. R$550 o mais caro. E o do deck estrutural do Joey? Aqui, R$15. O do deck estrutural do Joey. Do deck inicial do Joey. R$15. Será que alguém vende esse deck inicial? Queria ir só pra coleção. Gostava dessa carta. Eu tinha esse deck estrutural, deck inicial na infância, mano. Devia ter guardado, né? Mas não ia valer nada pelo jeito, né? A carta mais cara do deck é o Dragon Negro de R$15. Por que é tão caro esse Red Eyes? Isso aqui? Não, isso aqui não, né? É mais de coleção, né? Deve ser uma coleção muito antiga, né? E colecionador coloca um precinho mais caro. Eu lembro de uma carta feita de ouro. Não, é o Lustro Negro é feito de ouro. Coitado do Joey. Dragão dos R$10.000. É isso aí. Então é isso aí, galera. Amanhã tem mais live 8 horas da noite. Espero vocês aqui. Trazendo aí as novidades. Vai ter muita novidade amanhã de Yu-Gi-Oh! Tomara, né? Tô torcendo pra ter, né? Pra ter vídeo no canal. Parece o Branded e o Sprite. Não, o Sprite é muito mais louco. Mas os dois é da Memolore, né? Os dois é da Memolore. Inclusive aqui, ó. É que o Sprint não chegou, né? A Kit já chegou com a jaquetinha e o Sprint não, né? Ó a jaquetinha. Essa jaquetinha aqui, ó. A Kit vai tirar. Nossa, nem parece uma jaqueta. Essa jaqueta que a Kit aqui tá usando, ela vai tirar. Vai juntar os dois Sprites dentro da jaqueta e vai fazer o Sprint, né? Kit aqui, protagonista da Lori. Falou, galera. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Amanhã tem mais. E até a próxima. Valeu, boa live, Zuba. Primeira vez na live. Volte amanhã, Ed Stark Studio. Amanhã, 8 horas, a gente tá aqui de novo.